Ai, caralho, eu tava a sentir um bebe, caralho, eu tava a sentir, let's go, caralho, eu tava a sentir, eu tava no feeling, eu tava no feeling do... . . . What the fuck, puto? 1400 de full, puto? 4 periquitos dourados? . . . . . Ok, paga sempre 2, 3, 5! Mete mais periquitos, caralho! Mais periquitos, puto! . . . Ok, puto! É a baita de periquito, caralho! . 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 Ah, não, caralho! Não! Ok, ok, caralho! Ok, puto! Chega aqui, caralho! Ok, aqui tem que levantar. Por favor. É mesmo. É gozo! Ok! Ok, puto! Let's go, caralho! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Que jeito, caralho! Foda-se! O mano até mandou-se! Tu não viste? Eu não tirou-se lá para dentro! Aqui não! Ok! O microfone aqui... Ó, tem outro ontem que disse assim... Ah, mas faz a live do ontem! Porque é o ontem? O caralho! NÃO! É o que eu não tirou na cara do céu! Eu sou uma grande que estava com tudo na cara do céu! Ah! 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 Mas a tu na moral estava a ser que vinha aí o coiso O caralho Estou sobredotado? Não, mas estou-te a falar a sério É só a párbata A minha mãe sempre disse que era especial Let's go mano, let's go Mano, a suite um desilude A suite um desilude, caralho Mano, eu sabia, mano Eu sabia, puto A suite, não Puta que pariu, que slot bem feita, mano Que slot bem feita, mano Let's go Let's go Let's go Let's go, caralho No Viz, viz Ok No Ok 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 Caralho Ok Ok Caralho Ok Puto Que aputadito Mano Ui 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 Paga Paga no mínimo um 4 2 mil Un cocktails E Return Ou É No Não Ou Não Não tem maneira de faralho, caralho O que é que eu tentei, 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 mano Ok, revolver, puto Ok, caralho Eu tava a sentir o death, caralho Eu tava a sentir Let's go, caralho Eu tava a sentir, eu tava no feeling Eu tava no feeling do death Oh Segunda Ok, puto Ok What the fuck, man Bro Eu aguento de um desilude, caralho The fuck you say to me, you little shit A suíte, não, puta que pariu, que slot bem feita, mano Ui, vai pra cá, mano Olha, olha, olha Filha da puta Mano, ai, é revolver, é revolver É revolver Vamos embora, pá Vem super, rapazes Vem super, rapazes E tantas vezes a... Mano, vezes cheio com revolver paga muito Vem se cheio com revolver paga muito, brother Meia max? 5 mil euros? Mais 5 mil, rapazes É meia max, não? Full line de revolver com o V 100 É meia max, é meia max, é meia max É meia max, fácil Brother Ok Ok Não foi? Não foi meia max Brother Mas aceitamos de uma maneira que eu digo-vos uma coisa, putz Ha-ha-haa Sim So Thiago